Se Preciso For Faço a mandinga que for pra te ganhar, ia, ia Ando mais de cem mil leuga pra te buscar, iô, iô No meu cangaço nós vive de amor e sol E muita cria pra nós se prolongar Se, se Preciso For Eu Sou Ascada do Senhor do Bonfim de Joelhos Ai, eu sou Na laje da baiana assim Só pra ver seu zónde foi a brilhar Só pra ver seu zónde foi a brilhar Que nosso amor daqui mesmo é prosperar Só pra ver seu zónde foi a brilhar Que nosso amor daqui mesmo é prosperar Só pra ver seu zónde foi a brilhar Que nosso amor daqui mesmo é prosperar Só pra ver seu zónde foi a brilhar Que nosso amor daqui mesmo é prosperar Vem, ô, ô, ô Que a saudade aperta e me faz sofrer Vem, ia, ia Tem sanfona tocando pra gente dançar Vem, ô, ô Que a saudade aperta e me faz sofrer Vem, ia, ia Tem sanfona tocando pra gente dançar Vem, ia, ia, ia Tem sanfona tocando pra gente dançar Vem, ia, ia, ia Tem sanfona tocando pra gente dançar Vem, ia, ia, ia